Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gishin Impact, um vídeo diferente, tá? Top 10 melhores e mais fortes DPS voltados pros times de todos os tempos, aqui é do MMOjack, tá na descrição. E vamos ver quais são os melhores DPS e melhores times de voltado pra DPS, tá? Pimpa, vambora. Xiao. Xiao, Yalan, Bennett e Jin. Rapaz. Tem que derrubar ele primeiro, né? Bennettão. O buffzinho, a Jin. Vamos ver o Xiao. Tá maluco, muito brabo, mano. Assim, no X1 não é muito bom, né? Caralho, 125k. Caralho, tá forte, hein? Assim, a C6 dele não tá ativada, porque precisa ter dois pra ativar, né? Calma, é com quanto tempo que passou? Tem que ver o tempo aqui, galera. Passou com 9 menos e 31. 9 menos e 30, né? Vamos ver o Ito. Será que aqui já tem a contagem? Não, não tem a contagem não. Vamos ver, hein? Vamos marcando aqui pra ver quem ganhou. Ó, o time fuja, ó, brabo. Mas aí vai derrubar como? Ah, é, o Gorou tem como derrubar, mano. Bora. Caralho, 260k o Ito, mano. Nossa, 100k por porrada. Agora ele tem que atacar. E o do Xiao foi mais rápido, hein? O do Xiao ganhou do Ito, mano. O Xiao ganhou do Ito. 9,27 o Ito. Vamos ver aqui o meio nacional da Raiden. Vambora. Beleza, Kazuhão. Vamos ver. A Raiden vai matar. Pum, matou. Não matou? Não dá o carregado não, doidão. Já bate normal, porra. Raiden ganhou. 9,34. Vamos ver. Outro time, mano. Acho que esse é voltado pra Yelan. A Yelan é expoar. A Yelan... Deixa eu ver se é Yelan... Gente, Yelan, exatamente. É, esse time é voltado pra Yelan. Time voltado pra Yelan, hein? É, time voltado pra Yelan. Passou, hein? 9,34 também. Yelan, time voltado pra Yelan. Vamos ver quem vai ganhar. Na Rida. E aí, vai derrubar como? Ah, tem a Sara. Caralho, já derrubou? Eita, porra! Olha o time da Yelan, mano. O time da Yamiko ganhou, mano. 9,42, mano. Mano, o time da Yamiko... Mas também na Rida é o Vapo, né? Rapaz! A Yaka. A Yaka é o Vapo. Pô, mas aí derrubou ele. Nossa, olha a Yaka. Matou. A Yaka, 9,48. A Yaka passou com 9,48, mano. Tá ganhando até agora, hein? A Yaka tá ganhando. Agora esse time é voltado pra Rutal, né? Nossa, Rutal ganhou. 9,49, mano. Rutal ganhou, mano. Aí, Yula. Agora é a Yula. Agora ela vai ganhar, obviamente, né? Ela é mais forte. Vamos ver. Pô, só que aí perde muito tempo, né? Pra derrubar, perde muito tempo, é. Perdeu muito tempo já. Perde muito tempo, ó. Vai matar, certeza. Matou. Pum, toma. Matou. Pá. 9,31. É sim, o que atrasou a Yula ali foi a composição do time, né? Ó, na Rida e o Sina agora, hein? Vamos ver. Vamos ver. Tem que botar na Rida, né, mano? Aí foi errado aí, na Rida aí, ó. Cadê o ult da na Rida? Já aplicou, já. Eita porra. Tá indo, hein? O time do Sina tá o Vapo, ó. Passou mais rápido que o Ituchal. Tignari agora. Time voltado pro Tignari. Ó o Tignari, mané. Rapaz. Tignari tá C6, né? Todo mundo aqui tá C6. Passou, beleza. Agora esse time voltado pra Ganyu. Time voltado pra Ganyu. Podia ter um Zongli aí, né? Beleza, tá indo. Passou. Ó o Shudan. Shudan agora é o Vapo. Se roubou, beleza. Seu Shingling. Tem que dar um tiro só o Shudan, hein? Toma. Vapo. 580k. Vai, vambora. É, não foi tão rápido não, né? Ok. Time do Ayato. Time voltado pro Ayato. Tá frenético, tá frenético. Derrubou. Limba. Ó o Ayato, ó o Ayato, ó o Ayato. O C6 é o Vapo. Então, a Yelan também tá ajudando pra caralho. Olha lá, ó. Passou com o time de tempo tão bom, não, ó. 9h30. Time voltado pro Yoimiya. Vai amassar. Yoimiya vai amassar. E o Yoimiya vai amassar, mano, ó. Vai, Yoimiya. Bum, 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 bum. Vambora. Vai, Yoimiya. É, não passou com o tempo tão bom, não. Depende muito da composição, mano. Então, quem ganhou foi o time da... Rutal, Rutal, Ayaka... Rutal, Ayaka e Raiden, se eu não me engano, que ganhou. Foram esses três que ganharam. Não. Rutal... Ay... Como é? Rutal, Ayaka e Amiko. Foram esses top três, né? Só votar o vídeo e ver aí. Foram esses top três. Mano, isso aqui foi maneiro, hein? Gostei dessa comparação. Então, vamos ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí do próximo vídeo. Valeu! Tchau!